Sejam todos bem-vindos, é mais um vídeo aqui no canal e bom, no vídeo de hoje eu vou fazer algo insano, até porque eu montei um deck bem diferente e muito divertido de se usar. Basicamente o que eu peguei? Peguei o Gigante Real Evoluído e misturei junto com a Spark e saiu esse deck aqui e a gente vai testar ele porque de verdade eu tô gostando de jogar de Spark e o Gigante Real Evoluído já é o queridinho desse canal aqui, então é aquele negócio né? O que pode dar errado? E o Pescador e o Tornado vai fazer o seguinte, ele vai puxar as coisas pra Sparkzinha finalizar ou simplesmente puxar com o Tornado perto da Toia e a Sparkzinha tá de zoio assim e vai falar, hum, tá perto da Toia e lau pra cabeça da Toia. Isso aqui sim vai ser maravilhoso e de verdade, cara, eu amo a Sparkzinha, tá muito gostosinho de se usar, os caras ficam totalmente desesperados. É, definitivamente eu tô coringando, mas e daí, qual o problema? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, é que tem vídeos aqui todos os dias às 11 da manhã e às 5 da tarde, então já ativa os sininho de educações pra não vender nenhum conteúdo novo que eu postar. Mas é isso, bora lá pras partidinhas. Lembrando que eu tenho um código de apoiador na loja do Clash, então se você for comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece de usar o código RIC, é de graça e me ajuda demais. Os meninos tacam o pacote dentro da mala. É o menino de papai, é? Tio Sam, socorro! Que cara esquisito tá usando mineiro com gigante. Tudo bem, eu tô usando o Sparkz com gigante real, mas é o real, tá ligado? Eu posso. É o menino de papai, é? Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Prepara o cu. Esses emotes que eles deram de graça é maravilhoso, cara. É simplesmente o Goblin Grinch. Na verdade, eu não sei se ele é o Grinch, mas ele é verde, então deve contar, né? Ou será que é racismo da minha parte só porque ele é verde? Vai saber, né? Tem! 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 Tá vendo como é maravilhoso, cara? O Gordão só tem trabalho de atirar na torre, enquanto a Spark faz o trabalho sujo. É simplesmente o corpo perfeito. Não sei o que tem em mim, não sei o que é essa vontade louca que eu tô de jogar de Sparkz. Só sei que agora que eu conheci ela, minha vida mudou totalmente. Antes eu não tava com vontade nenhuma de jogar, mas agora, usando a Sparkz, vindo o desespero do meu inimigo pra tentar defender ela, atacando o Mini Pega Cavaleiro, atacando tudo na frente dela, ela é só plau, 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 hitzão, acabou a carta. Mano, de verdade, eu tô muito feliz, tô muito animado pra continuar jogando. E é aquele negócio, a cada tiro que a Sparkz dá é um fio de cabelo que cresce de volta que você perdeu jogando Clash Royale por estresse, tá entendendo? Isso aqui sim é maravilhoso, cara. Tu vai ficar cabeludo e sem estresse, talvez faça mais efeito que qualquer remédio por aí. Ele é forte, mas não faz milagre também. Eu deveria ter colocado o Flash no deck, só que você viu a quantidade de Elixir que esse cara gastou? Simplesmente maravilhoso, cara. Não sei não, esse pescador aqui tá mais pra quem? Eu fico rodando o bolsinho, a maior cota ali. Definitivamente eu não tinha esperança nenhuma que essa aí fosse bater. Na verdade, eu só queria que ele gastasse a Tesla, coisa que ele não fez, ou seja, foi um fracasso total. Não é por nada não, mas o cara tem uns counters bem chatinhos e um deck muito rápido. Agora virou guerra! 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 O que eu achei mais engraçado foi que o pescador puxou a pirotécnica e ela simplesmente ficou travada por uns 3 segundos na frente da Spark, tadinha. E você pode falar o que quiser, mas dessa vez a Spark finalmente bateu na torre, cara, eu tô tão feliz com isso, tudo bem, que a elite tinha uma pirotécnica do lado da torre e foi exatamente o que eu falei, só puxar com o pau na... A Spark vai olhar assim e a pirotécnica e vai falar, ah não, eu não gosto de bater em torre, mas em você já é outra história. Esse cara leva a expressão, a melhor defesa é um ataque, muita sério meu amiguinho, você tem que parar com isso, até porque é aquele negócio, né, quando você tem uma Spark em campo não dá pra ficar brincando assim não. Nossa, nossa, assim você me mata. Era só um noblizinho, que dólar o tamanho dessa explosão, eu tô muito orgulhoso, cara. Tu tá na tenta de abate, com o bordão trembado, tropa do bordão, tropa do bordão, tropa do bordão. É impressionante o quanto o gigante real sem counter dá muito dano na torre, né, cara, que carta absurda, eu acho que deveria me afar. Não. Definitivamente eu errei o tornado e a Spark ser extremamente lenta não tem nada a ver com essa história, tá bom? Deixa ela em paz, ela não tem culpa de nada. Por favor entenda o que eu tô passando, só tô pedindo um tempo, não tô recusando, o problema não é você, tenho o desejo de me envolver, outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Essa é a coisa mais satisfatória que eu já vi na minha vida. Ela tira pra um lado, tira pro outro, ela vira, ela volta, ela roda, ela pula, ela faz tudo, cara. É, nossa senhora, nem parece uma máquina mortífera de tão linda que essa carta é. Atrás de um gigante real com uma bazuca, cola na mão, blau, 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 rebentando tudo que tem na frente. O pescador puxa, a Spark bate cedo, pode falar o que? É o compo perfeito, mas eu acho que eu tenho que colocar a flecha aqui. Se eu tomar horas de servo, eu vou ficar muito triste. Com todo a respeito a você, já começou errado com esse boa sorte aí, tá bom? Então nem deixar esse barro bater eu vou, o negócio aqui vai ficar doidão pro seu lado, amiguinho. Tá, eu não vou negar, bárbaro só, uma boa defesa até pro meu gigante real. Só que agora eu tenho um pequeno príncipe e ainda todo vapor pra sua torre e você tá sem elixir. Vai fazer o quê? Calma, chocolate branco, eu não quero que você derreta. Essa é criança, Ronaldo, a minha é criança! Eu achei meio barbaridade da sua parte, você simplesmente solou a criança e é bem porrinho, convenhamos. Por que jogou mais um barro em cima de uma Spark? Tu tem o quê na cabeça? Não pode fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Que pro! Que pro! Tropa do Vôrbio! Tropa do Vôrbio! Enquanto isso... Eu acho que provavelmente esse cara seja iniciante dentro do jogo, só que é aquele negócio, né amiguinhos? A melhor forma de respeitar seu adversário é dando o seu máximo. Eu sou dessecada, eu sei. Mas sou dessecada por tu. Você não me ama, meu bem. Mas pra te stalkiar eu fiz um... Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu. Pra te stalkiar, por tanto que eu te quero. Você não vai lutar, sei que é uma obsessão. Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu. Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu. Mas falando sério, agora é uma combinação que eu jurava que ia dar totalmente errado. Mas no fim acabou dando super certo. Já que a Spark dá um suporte extremamente forte pro Gigante Real junto com o Pescador. E por incrível que pareça, eu só faria uma mudança nesse deck. No caso eu tiraria o pequeno Prifce e colocaria a Pirotécnica no lugar. Porque assim a gente ia ter um counter mais forte aéreo e também um counter Brawda de Céuas. Que de verdade, se a gente pegasse a Céuas de Céuas aqui, a gente tava muito lascado. E agora bora pro nosso querido DDD, desafios e decks diferenciados. Então se você tem um desafio, algum deck ou qualquer coisinha pra mandar pra mim, não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários que eu tô pegando com maior quantidade de likes pra levar lá pros shots e também aqui pro fim do vídeo. Então já comenta aí seu deck ou simplesmente apoia um deck que você quer ver aqui no canal. Dito isso, bora pra partidinha. Joga com as cartas que você mais odeia. Tá bom. Deu? Aí começou a loucura. Agora deu o carai mesmo, viu? Fala 300, fala 300. Uma fã história, homem! Não entenda mal, você defendeu muito bem. Só que com esse emoji, aí tu passou dos limites. Ué, manda o emoji agora. Mas espera aí, meu nobre. Quer dizer que assistiu até aqui e não me seguiu ainda? Ah, faz a boa aí, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu posso estar. E se eu puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.